Estamos aqui, descendo o pico do Itatinga, em Peruíbe, São Paulo. Aqui o pessoal está desesclameando aí. Aí eu me estava com as pernas trêmulas. Mas ela é muito corajosa, está descendo com garra e coragem como uma boa trilheira. É isso que é isso. Vai devagar, mas vai. É isso que importa. E assim, aqui a trilha continua descendo, bem íngreme ainda, mas parece que aqui já começa a nivelar já. Eu já imaginei. Aqui é a trilha que controla. É uma mega pedra. E aqui o pessoal venceu as desesclaminhadas. Acabou essa parte de cruzar a mão? Acabou. Eu já vou passar um tempo.